Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que a liturgia desta terça-feira nos propõe é de Mateus, capítulo 11, versículos do 20 ao 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades, onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Aedeti Corazim, Aedeti Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tira e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silícios e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tira e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Caparnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da Salvação. Nós ouvimos este Evangelho, irmãos e irmãs Jesus lançaram a palavra dura sobre três cidades, Corazim, Betsaida e Caparnaum. Ele passou por estas cidades fazendo grandes milagres, só que as pessoas o ignoraram, não quiseram atender ao seu chamado e segui-lo fielmente. Diante disso, o que nós podemos tirar para a nossa vida? Que Deus lhe faz graças acontecer. Nós não temos dúvida do poder de Jesus em nossas vidas. Como Ele realizou milagres na vida dos habitantes destas três cidades, Ele pode fazer milagres também em nossas vidas. Só que Ele espera de nós uma resposta de conversão, de mudança de vida. E se nós quisermos realmente sermos fiéis a Jesus, não vamos buscá-lo somente por causa dos milagres que Ele pode fazer na nossa vida, mas vamos buscá-lo pelo caminho que Ele pode nos oferecer, que é o caminho da salvação. Paz e bem a todos. Paz e bem a todos.